Música 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 Eu sempre acorde ela com beijinhos Música Meu dia começa bem melhor quando ele me acorda desse jeito Eu levanto, faço minhas coisas com calma Enquanto o Luca já está todo pilhado Música Quando ela acorda, eu já estou acordado faz tempo Em dias de quarentena ela tem levantado por volta de nove da manhã Por isso sou eu que preparo o café E a Leticia gosta de comer uma fruta pela manhã E está acertando ela, é mais saudável, tem que comer fruta mesmo E é isso que eu faço Corto o mamão, deixo bem cortadinho Corto uma banana, vou preparando todo o café Ela gosta de mamão com banana de manhã E eu já tomo só um café preto mesmo Ai que mentira Que mentira o que? O que eu como? Ovo com atum Ah, as vezes eu como ovo com atum Que mais? Essa parte é quando ela acorda Quando eu acordo é só fruto do café Mas eu vou fazer um ovinho para mim também É, ela está certa, mas quando que a mulher está errada rapaz Mas a minha receita é bem simples Ovo, leite, manteiga Quebra tudo dentro, deixa fritar, mistura E segue o baile Enquanto isso, vou preparando a mesa Para o grande momento E por mais que quando ela abra a porta Seja maravilhoso Nós ainda aguardamos o principal E não é tomar café junto não Por mais que seja muito importante Na nossa vida diária Depois do café, Letícia senta no cantinho dela preferido ali Traz as canetas, o lápis, a bíblia Eu faço meu devocional Tiro tempo com a bíblia Escrevo minhas anotações E grifo também o que eu acho mais importante Enquanto isso, o Luca já está em outro livro Eu agora estou lendo a biografia de Paulo Lembra que a outra eu estava lendo o Tolkien Estou na pegada de biografias agora Vou ler biografia até não querer mais Lendo a biografia de Deus, biografia de Paulo O que você está lendo? Se você não está lendo nada, clica no link aí embaixo E compra meus livros que estão na promoção Você não vai se arrepender Enquanto eu me arrumo para o melhor momento do dia É chegada a hora do nosso devocional Nós amamos essa parte E para isso também uso o Read Scripture Só que para esse momento Nós seguimos um pano diferente de leitura Estamos lendo os Evangelhos e também o Salmo E o combinado é Eu leio os Evangelhos em voz alta Assim diz a palavra do Senhor Assim que chegaram ao outro lado do mar A região dos gesarenos E a Letícia o Salmo Com a voz mais doce do mundo O Senhor reina, alegre-se a terra Exultem os litorais mais distantes É muito difícil a gente gravar O que a gente faz todo dia juntos Mas a intenção principal Desse vídeo Foi para conseguir incentivar outros casais De fazer isso Porque verdadeiramente ajudou muito na nossa vida E a forma que a gente faz é assim Dois capítulos da Bíblia a gente lê junto Um salmo junto A gente ora no capítulo que nós lemos Oramos nos salmos que nós lemos E também faz o louvor Toca uma musiquinha né E eu acho que esse é um dos momentos tão importantes Acho que ela vai poder falar melhor Que a mulher é mais emocional Sentir mais as coisas Mas é muito importante Um casal estar junto diante da palavra Porque é nesse momento É diante da palavra que a gente percebe O quão ruim a gente é muitas vezes né amor Ela direto fica me mandando os versículos Enquanto ela tá lendo a palavra Ela fica me mandando Tipo várias indiretas Várias indiretas diretas E eu falo assim Meu não me confunda com os fatos Você fica aí mostrando a Bíblia Mostrando que eu tenho que mudar Mas é assim Porque é no nosso devocional Que a gente ora A gente une o nosso coração E também sabe Diante da palavra A gente começa a perceber O que nós temos que mudar O que Deus espera de nós E as coisas que trazem Incríveis benefícios né amor Não, eu também acho que traz Mais intimidade pro casal Porque tipo Como a gente tá abrindo nosso coração Pra Deus Quando a gente tá orando A gente acaba Abrindo nosso coração Um pro outro também Sem vergonha A gente melhora a nossa comunicação Eu acho que também Isso deixa a gente mais próximo E a gente buscou fazer isso Porque como recém casar A gente tava tendo Várias tretas né Eu não sou um cara fácil Eu sou um cara Eu sou muito chato né amor Eu sou meio pragmático Eu tenho meu jeito de ser Cada um tem seus efeitos né É Eu muito mais do que ela Com certeza Ela é a parte perfeita Ela é a parte A melhor parte Do casal Sem sombra de dúvidas E esse casal Só consegue existir Porque ela é essa pessoa maravilhosa Muito temente ao Senhor Muito temente A palavra de Deus E tenta ser o melhor Que ela pode Já eu sou mais cabeça dura Agora A gente começou a ter Brigas Brigar Coisas bobas E a gente percebeu Que era nesse momento Orando junto E lendo a palavra junto Que a gente Realmente se unia com Jesus De deixar Jesus fazer parte Do nosso casamento O problema é que a gente tem um monte de ideia Na nossa cabeça Que acha como fazer E é necessário que se alinhe com a palavra de Deus E foi incrível Depois que a gente começou A orar junto A ler a Bíblia junto O que aconteceu né amor É começou a gente orando só de noite Antes de dormir juntos A gente orava pelo nosso relacionamento Assim uma coisa específica mesmo Aí depois a gente começou a fazer o devocional né Durante o dia E assim foi tipo dois meses Que mudou totalmente o nosso relacionamento Mudou muito Assim briga ainda tem Normal Mas... Lógico que ela tá casada comigo Mas assim é outra coisa né Pra gente entender muito mais É muito diferente E a Bíblia se torna o equilíbrio Do nosso casamento né Não é equilíbrio É a partir dela que a gente começa Entender as situações E dar espaço mesmo Pra que Jesus opere nossa vida Então cara A gente dá liberdade pra ele É Então a gente quis muito fazer esse vídeo Principalmente pros casais que vão começar aí Ou que já estão no meio do casamento E talvez existem tantas coisas Acho que se a gente voltar o nosso coração pro Senhor juntos Lendo a palavra Tirando esse tempo Ser prioridade mesmo nesse tempo Vai mudar muito o casamento Amor fala Amor fala Até como ele ganha Abre seu coraçãozinho O pessoal vai achar que eu sou chato Quando eu não deixo você falar Luca deixa a Letícia falar Não fica falando Não é gente Tô com vergonha É difícil parar na frente da câmera e ficar falando Não mas é sério Tipo confiar no sobrenatural de Deus também Que ele pode melhorar o casamento Ele pode restituir famílias Ele pode Ah ele salvou o nosso casamento É salvar o casamento mesmo É entregar tudo pra ele Porque as vezes a gente pensa que carnalidade é só Sei lá Antes de casar Todo mundo fica pensando Vocês não podem dormir juntos E realmente é pecado Mas depois de casar Quais são os erros de um casal Né Tipo as vezes O homem ser grosso com a mulher A mulher Sei lá Ser chata pra caramba com o homem Ou Outras coisas Que a gente traz do nosso casamento Da nossa vida antes E que a gente tem que aprender a conviver junto E tem que ser A partir do Senhor Que transforma o nosso coração E transforma o casamento É verdade E não tem como a gente depois cobrar que deu errado Ah é culpa de Deus Não Nós que não colocamos Deus em primeiro lugar Na nossa vida E aí a gente vai vendo o que a gente percebeu né Depois de fazer o devocional É que Deus vai operando tipo Uns detalhes assim Muito pequenos Que a gente nem percebe No nosso íntimo mesmo Coisa assim Cicatriz Algumas marcas Que a gente levava E a gente nem percebia E que Deus foi tratando isso na gente Que fez tipo Nosso casamento melhor A minha vez Não, mas eu também sempre fiz essa oração Porque Eu sei que né Tem muita coisa que eu preciso mudar também Que a gente não percebe né Tipo assim É muito fácil Apontar pro outro Falar o outro errado Tá fazendo isso Mas a gente também Precisa melhorar muitas coisas Essa humildade só vem Diante da palavra de Deus né E você Sem perceber Você começa a mudar as coisas Deus começa a trazer coisas na sua mente E é realmente Colocar Deus no nosso Seio da nossa vida Porque é a vontade de Deus Que uma família seja feliz É a vontade de Deus Que uma família realmente Seja um ame o outro Nossa Assim um casamento É a representação de Cristo Com a igreja Então assim Leva seu casamento a sério Levando Deus a sério E tendo uma vida juntos De comunhão E vale muito a pena né amor É Tá sendo maravilhoso Tá casado com você Eu amo demais Melhor coisa que aconteceu Deus é bom pra mim Bom o resto que vai acontecer a partir de agora você não pode ver Amor pode falar besteira Não vai acontecer nada Meus pais vão ver esse vídeo A gente tem que almoçar na casa da minha sogra agora Vamos lá amor Amor Eu tô falando do almoço E tá pensando besteira Amor Jesus amar Mas sempre tem que terminar com uma piadinha dessa né Aham É porque é engraçado Não é sempre amor Não quer que termine assim?